Se liga só no que eu vou dizer, se identifique com essa parada O meu cupido deve ser palhaço, sua tira é errado, tadinha palhaçada É que eu não dou certo com mais ninguém, só me apaixono por quem não me quer Aquelas pessoas que não me interessam, tá sempre grudada, não sai do meu pé Tudo certo pra poder dar errado, será que foi isso que eu plantei? Parece que está botarão minha horta, tô investigando, eu ainda não sei Já que eu não acho a pessoa certa, vou distraindo com a errada De baile em baile eu vou embrasando, virando a noite, quebrada em quebrada